Pessoal, aqui é quinta-feira, dia 4 de julho, Julian Rodrigues, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Estamos aqui no Centro de Atenção Provisória Feminino de Franco da Rocha e viemos visitar aqui com uma comitiva do CONDEP, com a vereadora Juliana Cardoso, com ativistas do Movimento Social, as companheiras Edinalva, Preta e Angélica, nossa chaveirinha, que estão presas aqui. Elas são presas políticas, foram colocadas num processo absolutamente montado, perseguição política já anunciada pelo governador Doria, quando ele era candidato, inclusive, e elas não são mais o que lutadoras do povo, lutadoras pelos direitos de moradia. São mulheres perseguidas, mulheres pobres, mulheres negras, que estão sendo perseguidas porque elas fazem a luta. Então nós, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, com todas as redes de direitos humanos de São Paulo, com todos os partidos progressistas, não vamos parar a nossa luta enquanto a gente não libertar a Edinalva, a Preta e a Chaveirinha, porque elas são primeiras vítimas recentes aqui do novo governo Doria, desse estado de exceção, de perseguição aos movimentos sociais. Lutar não é crime, liberdade para Angélica, para Preta e para Edinalva.